Pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês. Eu já fiz o vídeo falando que eu ia fazer o meu cronograma capilar e eu estou fazendo, meninas, tá? Quando dá eu gravo pra vocês no vlog, em casa, fazendo as coisas. Realmente, quando dá eu gravo pra vocês, né? Mas ultimamente eu tô numa correria tão grande, tão grande, meninas, que eu acabo não... não tô gravando, eu acabo esquecendo. Por exemplo, hoje eu fiz uma hidratação, vou até mostrar a máscara pra vocês, que eu passei hoje e não gravei porque eu tinha saído. Enfim, gente, a correria do dia a dia, tá? Mas eu tô fazendo o meu cronograma capilar sim, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar o shampoo que eu tô usando e as máscaras, o condicionador, tudo que eu tô utilizando no meu cronograma capilar, eu vou mostrar aqui pra vocês. E se vocês quiserem comprar, eu vou falar a marca, tudo, vocês têm que comprar aí pela internet, nas lojas ou loja física, tá? Então vamos lá. E se você já gosta desse tipo de vídeo, já sabe, clica em gostei pra me ajudar e se inscreva aqui no canal. E se vocês utilizam alguma máscara dessa aqui, deixa aqui nos comentários, tá? É muito importante pra mim, meninas, que vocês comentem o meu vídeo, tá bom? Porque daí eu sei que vocês estão interagindo e a gente, né, é legal, eu gosto, tá? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar essa máscara que eu usei hoje, tá? Faz três semanas que eu tô fazendo meu cronograma capilar, é duas, agora não lembro, meninas. Enfim, eu só sei que eu tô fazendo e tá dando certo, meu cabelo tá, ó, tá, como se diz, bonito, eu tô gostando, tá? Eu vou mostrar. Mas vamos usar o que interessa? Vamos usar o vídeo, vem comigo. Enfim, primeiro eu vou mostrar pra vocês, eu fiz a minha hidratação com essa máscara aqui, que eu ganhei na Beauty Fair da Gotas, né? E ela é uma máscara capilar condicionador para os cabelos secos e ressecados. Então, meu cabelo, geralmente, meu cabelo ele é ressecado nas pontas, tá? Ele não é ressecado assim na raiz, não, ele é nas pontas, mas nas pontas mesmo. Ele é com babosa, eu usei ele hoje, eu adorei, gente, tá? O cheiro é maravilhoso, tá? Depois eu vou fazer resenha só dele pra vocês, tá? E eu passei hoje, eu vou mostrar pra vocês, pro cabelo, tá vendo, ó? Eu hidratei com ele hoje e amei. Aí depois que eu fiz a hidratação com ele, eu tô utilizando, gente, esse condicionador aqui, ó. É banho de vesniz da marca Alize Ré. Depois eu vou fazer também uma resenha só desse produtinho da marca que eu ganhei. E eu tô usando esse condicionador aqui. Esse aqui é o condicionador, gente? Porque tem um condicionador e tem um shampoo. Oi, tem a máscara. O condicionador é esse aqui, ó. Eu tô passando esse daqui, depois que eu passo a máscara, que eu tiro, aí eu passo ele pra selar as cutículas, tá? Que é muito importante você utilizar o condicionador também, porque o shampoo abre as cutículas, aí você hidrata com a máscara. A máscara vai lá dentro da cutícula, hidrata o seu cabelo, você tira com a água e depois vem com o shampoo pra selar as cutículas. Entenderam? É entenderam? Então é isso. O shampoo que eu tô utilizando é esse aqui. Ele é um shampoo SS Bomba da Saloná e eu tô adorando ele. Você sabe que eu sou apaixonada por esse shampoo. Eu sempre tô utilizando ele nas minhas loucuras de cabelo aqui, tá? Outro produtinho também que eu tô utilizando, que é a plástica dos fios, que é essa daqui da Eico, tá, gente? Eu amo os produtos da Eico. Tem um vídeo aqui que ele teve mais de mil visualizações com os produtinhos da Eico, porque eles são maravilhosos e o preço é acessível, tá? Então eu super indico se você quiser comprar e eu tô usando e estou amando também, tá? Todos esses produtinhos que eu tô mostrando aqui, gente, tá no meu cronograma capilar, tá? Esse produtinho aqui que eu sempre uso ele na hora que eu vou escovar os cabelos pra proteger do secador, mas eu só passo bem pouquinho, bem nas pontas mesmo, tá, minha? Eu não passo na raiz, é realmente nas pontas do cabelo, é o que mais precisa na hora que você vai hidratar ou secar o seu cabelo, né? Outro produtinho que eu vou fazer resenha dele separadamente é esse produtinho aqui que eu ganhei da Phelps, tá? Ele é maravilhoso, você pode usar só uma vez por mês, tá? Então ele também tá no meu cronograma capilar. Outro produtinho também que eu já fiz resenha dele aqui, minha primeira hidratação que eu fiz com o cronograma capilar, eu usei esse aqui que tá no meu cronograma, tá? Ele é maravilhoso, tá? Ele é muito bom, gente, eu adorei o resultado, amei, amei. Outro produtinho assim que eu não vivo sem, estou usando, que ele é reconstrução, ele nutre, dá brilho, maciez, vitalidade no cabelo, é esse produtinho aqui, ó. Ele é da Forever Lins, tá, gente? Ó. Ele é maravilhoso, o cheiro é maravilhoso, menina. Cada máscara dessa tem um... Um West This. Uma hidratação diferente, tá, gente? Cada uma faz uma coisa. Esse aqui faz reconstrução, Esse daqui, ele já... Esse aqui, gente, eu não consigo ler, que eu tô sem um óculos, tá? Ele é aquela máscara que desmaia o cabelo, né? Que ela hidrata, nutre, enfim, faz um monte de coisa. Esse daqui também, ela é uma máscara que dá brilho, dá vida, dá cabelos opacos, sabe? Assim, ela dá aquela... É... Vida no cabelo. Esse aqui também, ele faz o cabelo renovar, hidrata e dá brilho também, Da... Da... Da gotas. Ajeitei esse produtinho aqui, que eu vou utilizar na próxima hidratação. Vou passar esse aqui, que é uma cauterização que eu ganhei. Da Refrae. Acho que é assim que fala, dessa marca aqui, ó. Se dá pra vocês verem, acho que é Refrae que fala. E eu vou utilizar, que é a cauterização, na próxima lavagem, tá? Se der, eu gravo pra vocês, tá, meninas? E o meu bonitinho óleo de coco, que eu não vivo sem, gente. Esse óleo de coco aqui, ele é maravilhoso pros cabelos. Então, assim, são meus produtos maravilhosos, que eu tô amando. São esses que eu tô utilizando no meu conograma capilar. Se eu colocar mais algum produto, eu mostro aqui pra vocês, tá? Então, se você gostou desse vídeo, minha amada, já sabe, se inscreva aqui no canal. Esse botãozinho vai aparecer aqui. Dá um like pra me ajudar. E não se esqueça dos seus comentários, que é muito importante pra mim, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Bye!